O carrinho de supermercados? Segura! Segura! Você bateu lá! Segura, segura! Pegar o sapato dele pra levar ele e tá bom. Vê, vovó! Você vai dar uma volta no seu carro? É, a gente vai descer pra guardar o carrinho e aí você vai dirigindo, tá bom? Tem que ir pro sapato. Como você não é, tá bom? Eu sei. Bibi, vovó! Bibi, vovó! Vamos lá no parquinho? Sim, parquinho da, ovo e da Isabela! Chama a Isabela, fala, Isabela, vamos no parquinho comigo? Vovó, vamos chamar comigo comigo? A vovó, a vovó e a Isabela, que é as duas, ó. Vovó e a Isabela, ir no parquinho comigo. A vovó já passou, coitada. Não, coitada, porque ela foi três bifofon ali. É, a bifofon já tá... Vou fazer carinho da vovó. Vou fazer carinho da vovó, ele é muito carinhoso. Você vai no parque? Você vai no parque? Nossa! Obrigado.